E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo, né? Eu vim aqui iniciar o vídeo por conta que eu acabei me esquecendo, né? O vídeo de hoje vai ser sobre o meu deal que eu coloquei. Contei um pouquinho pra vocês sobre o meu relato, né? Sobre a minha experiência e respondi algumas perguntinhas também, porque eu sei que vai surgir. E eu espero muito que vocês gostem. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você é novo, caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E me segue no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Então fiquem com o vídeo. Gente, olha só. A gente chegou aqui no postinho. Aí eu entreguei um papelzinho pra ela. Não, entreguei não. Eu mostrei pra ela. Aí ela me deu uma senha. Cinco. Aí eu sou a quinta. Aí tem que esperar as outras pessoas. Aí depois eu vou, né? Aí eu vou tirar a sangue. Pra mim, fazer tipo um teste, eu acho, de gravidez. Pra ver se não tá grave. Porque eu acho que se tiver, não pode pôr o deal, né? Aí amanhã mesmo eu já põe o deal. Se tudo der certo, né? Vai que tem neném aqui. Tô brincando, Deus me livre. Aqui está o Manuel. E aqui está o Pedro Miguel. E é isso aí, gente. Vou mostrando pra vocês. Gente, atualizando vocês, né? Sobre ontem, que eu acabei esquecendo de gravar. Porque foi um pouquinho corrido. Mas vou atualizar aqui vocês. Bom, ontem de manhã eu fui tirar a sangue, né? Pra fazer exames, pra ver se tava tudo certo. Pra mim poder colocar o deal. Aí eu tirei o sangue, né? Eu já tirei o negocinho aqui. Enfim. E aí depois, no resto do dia, eu não fiz mais nada relacionado a deal ou algum exame. Foi só isso mesmo, né? Por isso também nem tinha muita coisa pra eu mostrar. E aí hoje, uma hora da tarde, eu tenho que estar lá no postinho pra colocar o deal. Aí ela vai olhar o meu exame, porque o resultado já sai hoje. E vai ver se tá tudo certinho ou não, né? Mas eu acho que vai estar tudo certo. E aí eu já coloco hoje mesmo. Então, eu já vou começar a me arrumar aqui, né? Vou tomar um banho, né? Claro. E vou mostrar pra vocês. A gente indo. Só não sei... Só não sei não. É porque não vai ter como gravar lá dentro mesmo, né? Porque, né? Você sabe. Mas eu falo depois da minha experiência. Ela se sentiu muita dor, né? A moça que... A enfermeira que marcou pra mim, o Jill, ela disse que colocou há quatro meses atrás e sentiu muita dor. Então, eu espero que eu não sinta, né? Ai, que medo. Bom, gente. Eu já vou começar a me arrumar aqui. Pra mim não chegar atrasada, né? Porque é longe e eu vou de a pé. E eu vou responder algumas perguntinhas agora, né? Porque eu já recebi lá no Instagram. E eu sei que vão ter dúvidas aqui no YouTube também. Bom, a primeira pergunta é... Por que que eu resolvi colocar o Jill? Bom, o Jill, ele é um método contraceptivo que dura 10 anos, né? Então, pra mim, vai ser ótimo. Já que eu não pretendo ter filho agora tão cedo, né? Já que eu fui mãe da adolescência, né? E a gente sabe que dá muito trabalho. Então, eu pretendo ter mais filhos. Mas só daqui pra frente, né? Não agora. Então, o Jill vai ser excelente, né? Agora que eu comecei a tomar o anticoncepcional de pílula, por que que eu resolvi mudar? Então, resolvi mudar por conta disso, né? Que dura mais tempo, né? Dura 10 anos. Tipo, um Jill pra 10 anos, né? Então, vale super a pena. Só que eu acho que eu vou continuar tomando o anticoncepcional, porque eu sou paranoica e tenho medo de engravidar novamente. E por que, gente? Olha só, esses dias eu tô sonhando que tô grávida. Sério, eu estou sonhando que tô grávida, então eu corri pra colocar esse Jill porque eu estou com medo, né? Não quero ter o neném agora. Muita gente também falou lá no Instagram que Ah, minha prima colocou e mesmo assim engravidou. Sim, gente. Nenhum metrocontraceptivo tem eficácia de 100%. Nenhum. Pílula do dia seguinte, anticoncepcional, injeção, Jill, nenhum é 100% de certeza que você não vai engravidar. Sempre tem 1% de chance de você engravidar, né? Então, é uma... Como é que eu posso dizer? Uma risca, né? Tô riscando. Por isso que eu vou usar 2 metrocontraceptivo. O anticoncepcional de pílula e o Jill, né? Pra mim, né? Tipo assim, se tiver neném é porque era pra ser, né? Uma outra pergunta também que eu recebo bastante. É verdade que dói pra colocar? Então, gente, não sei ainda, né? Mas todo mundo diz que dói. Então, assim que eu colocar, depois eu falo pra vocês, né? Que eu vou responder algumas agora e depois... Mas depois, né? Depois, umas depois. Enfim... Deixa eu ver outras perguntas que eu recebo muito lá. Que eu recebi no Instagram. Outra pergunta que eu recebi lá no Instagram. Qual deal eu vou colocar? Bom, gente, eu não sei direito. Foi muito rápido. Como é que foi? Eu fui marcar uma consulta pro Pedro Miguel. E aí, beleza, marquei. Aí a enfermeira virou pra mim. Ela olhou lá a minha ficha, né? E viu que eu tinha 17 anos, né? E já tinha um filho. Aí ela perguntou. Ah, Camila, você não tem interesse de colocar o Implanol ou o Jill? Aí eu falei pra ela que o Implanol eu não tinha interesse em colocar, né? O Implanol também é um método contraceptivo muito recomendado pra adolescente. Que coloca aqui no braço, né? Só que do braço eu sou cagona. Porque fica bem roxo, né? Não gosto de ver essas coisas porque eu fico fraca. Aí pensa, toda vez que eu ver, se eu lembrasse que tem alguma coisa no meu braço, eu ia desmaiar. Então, eu falei que eu prefiro colocar o Jill. E também é uma coisa que eu sempre tive interesse de colocar, né? Já que dura 10 anos, né? E aí ela, beleza, marcou uma consulta com o ginecologista. Cheguei na ginecologista. Aí ela já pediu o papel, né? E me enviou pra enfermeira novamente pra ela marcar o dia. E aí, gente, pra minha sorte, ou pro meu azar, né? Porque foi muito rápido, né? Então, tipo assim, eu nem cheguei a saber direito porque foi muito rápido. É, tinha uma mulher. No mesmo dia que eu fui lá na enfermeira, a mulher tava conversando. E aí ela tinha desmarcado, né? Não ia querer mais o Jill. E aí ela me encaixou pra esse dia, já que tinha surgido uma vaga. Então, tipo, foi muito rápido. Foi, tipo, terça-feira e hoje é quinta. Ou seja, foi muito rápido. E aí ontem eu já fiz o exame de sangue e hoje eu já vou colocar, se tudo der certo, né? Porque talvez, dependendo do resultado do meu exame, né? Vai que não dá, vai que deu alguma coisa, né? Bom, eu acho que essas perguntas, né? Também do implanol eu já respondi, né? Porque tem gente, ah, por que você não optou pelo implanol? Por conta disso, que eu sou cagona e aí o braço fica roxo e aí eu tenho muita agonia. E aí dá vontade de desmaiar. É que nem sangue, não posso ver. Sangue, veia, eu fico muito fraca. Mas então eu vou tomar meu banho aqui, né? Pra ir bem cheirosinha, limpinha, né? E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, olha só, uma outra coisa, né? Uma outra pergunta que provavelmente vai surgir dúvida aqui no YouTube, né? Já que foi uma coisa muito, muito mesmo perguntada lá no Instagram. É se o Dio que eu vou colocar, ele foi caro, quanto que ele foi, se eu vou colocar pelo particular. E não, gente, não foi caro, não vou colocar pelo particular. É totalmente gratuito, vai ser disponibilizado pelo SUS. Ou seja, vai ser graça, gente. Totalmente gratuito. E outra coisa também que perguntaram é se quem é menor de idade pode colocar. Pode colocar sim e é muito recomendado. Inclusive, por ser um método que dura muito tempo, né? Pra poder evitar a gravidez na adolescência. Mas é isso, gente. Agora eu vou voltar aqui pra me arrumar. Lembrei de mais uma coisa, gente. Tem gente que toma anestesia, mas eu não sei se eu vou tomar. Se eu tomar, né? Pra poder colocar. Eu conto pra vocês. Bom, gente, já me arrumei aqui, tomei meu banho, lavei meu cabelo. E aí eu coloquei uma roupa confortável. Eu pensei, será que se eu for de vestido facilita? Não sei. Então eu coloquei uma roupa normal, não sei se eles vão dar roupa ou é só eu tirar a minha, não sei, né? Mas aí eu coloquei uma roupa confortável, né? E fresquinha, porque tá muito quente. Tem uma blusinha e um shortinho fresquinho. E aí, é isso. Botinelinho mesmo. E agora a gente já tá indo, porque a gente vai de a pé. Aí fica uns 30 minutos daqui. Então, chegando lá, eu mostro pra vocês. E aí, gente, eu tô nervosa. Eu tô com medo de doer. E aí, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se eu vou colocar hoje, porque eu tô com a sensação que não vai ser hoje. Mas, talvez seja, então, não sei. Então já tem que ir preparada. Gente, olha só, já cheguei aqui no postinho. Aí, eu já fui chamada pra assinar uns papéis, olha só. Assinei uns termos aqui que falam que, tipo, a chance não é 100%, que pode ocorrer de eu engravidar, que tem alguns sintomas, como cólico, assandamento excessivo, né? Pra mim, tá me responsabilizando por isso, né? Já que aqui avisa tudo. Aí, eu já assinei. Aí, agora, é só esperar a doutora chamar, entrar pra salinha, que ela faliu, né? Tranquilo, né, gente? Eu nem tô morrendo de medo, né? Nervosa. Eu tava tremendo. Não sei se eu tô tremendo ainda, ó. Mas eu tava tremendo lá na sala. Eu fui assinar assim, ó. Porque eu tô muito nervosa. Eu tô com medo de doer, porque todo mundo fala que dói. Mas vai ser tranquilo, né, não? Vai ser tranquilo, né? Ai, gente, eu tô com medo, nossa. Mas vai ser tranquilo. Eu não tô cagando de medo também, não. Porque eu tô na cabeça, tipo assim, a neve doer. Mas, né? É que não. Oi, gente. Gente, olha eu aqui, pareci, né? Bom, gente, outro dia aqui. Ontem eu coloquei o deal, né? Vou contar aqui o que aconteceu ontem e até chegar hoje aqui, até o exato momento, né? Depois que eu terminei de gravar, passou uns 20 minutinhos, eu fui chamada pra colocar o deal, né? Aí, beleza. Cheguei lá no consultório, pediu pra eu tirar a parte de baixo, né? Da minha roupa, o short, a alzinha, né? Aí eu tirei, aí pediu pra sentar naquela... Eu não sei o nome, mas que tem dois negocinhos de colocar as pernas, né? Sentar lá no fundo e colocar as perninhas. Aí, beleza. Sentei, aí fiquei lá, assim, né? Aí elas começaram a conversar comigo, né? Foi super fofa dela, né? Teve uma até que pegou a minha mão, perguntou se eu queria segurar, né? Só que aí eu tava com aquilo na cabeça. Ai, gente, vai doer demais. Pensa, vai ser uma dor. Pior que contração. Nossa, eu pensei que ia doer demais. Mas aí, beleza. Eu tava morrendo de vergonha também, né? Porque eu tava lá toda aberta, com três pessoas na sala me olhando, né? Ah, beleza. Aí a doutora falou assim, ah, você vai sentir três dorzinhas, três cólicas. Uma fraca, uma média e uma forte. Aí colocou, aí fez a primeira, né? Falou, pronto, passou. Aí depois falou a outra, aí passou. Aí depois falou, ah, agora a forte. Só que, gente, a forte pra mim foi bem tranquilo, né? Eu não senti uma dor forte. Foi menos que uma cólica forte, na verdade, pra mim. Foi bem tranquila a colocação, né? Aí depois que colocou, ela falou lá que não podia fazer atividade física, podia, tinha que esperar um pouquinho, né? E aí, nessa hora, eu não senti nada. Tava bem tranquila, como se tivesse com nada. Aí assinei umas outras coisas lá, e ela me entregou uns papéis sobre o meu deal. E foi isso, gente. Falou, ah, volte pra casa e tal. E aí ela marcou um ultrassom pra mim, pra ver se tá no lugar, né? Tem que ver se tá no lugar certinho. E disse pra mim continuar tomando o anticoncessional, até ver se tá no lugar. Porque se não tiver no lugar, né? Aí corre o risco de eu engravidar. Mas aí, beleza. Aí daqui uns dias eu tenho que fazer. Voltei pra casa. Depois de algumas horas, de algum tempinho, eu comecei a sentir a dor. Só que até aí tava fraco. Quanto mais o tempo ia passando, mais ia ficando forte, né? Aí depois ficou tão forte, parecendo a minha cólica, sabe? Porque eu já tenho a cólica forte. É uma coisa que me incomoda. Mas, tipo, não tava nada além da minha cólica. Tava igual a minha cólica, sabe? É como se eu estivesse com cólica mesmo. É uma dorzinha que incomoda, é chato, sabe? Fica doendo. Mas, assim, não foi uma dor de outro mundo. Uma coisa mega dolorida, não. Não dá pra aguentar, só que é chato, sabe? Incomoda. Mas agora já é outro dia. E eu já tô super bem, não tô sentindo nada por enquanto. Tá tranquilo. Se qualquer coisa, se doer mais tarde, eu vou falando, né? Eu vou finalizar esse vlog no fim do dia pra ver se doeu ou se foi tranquilo hoje. Se foi só no dia de colocar mesmo. Bom, gente. Eu tô vindo aqui pra falar mais um pouquinho sobre o Dio. E pra finalizar o vídeo, né? Ontem eu falei que ia voltar no fim do dia pra dizer se doeu ou não. Durante o dia não doeu. Mas agora que já é outro dia, já tá de manhãzinha, eu comecei a sentir dor à noite. E durou a noite toda. Só que eu não sei se é por conta do Dio ou se é a minha cólica mesmo, né? Que tá vindo. Então eu não sei dizer, mas eu senti a dorzinha. Aqui outra coisa, ó. Eu vou continuar tomando um anticoncepcional até eu fazer o ultrassol e ver se tá no lugar o Dio pra não correr o risco, né? E olha só, gente. Eu já tomei vários. Tô quase completando aqui. Já tá quase acabando, né? E olha só, gente. Eu também recebi esse papelzinho aqui que tem informações sobre o Dio. Aqui tem algumas coisas falando sobre, olha. Tem um modelo do meu Dio aqui também. Ó, tem várias informações aqui, gente. Tá vendo? E esse papelzinho aqui, ela me disse que sempre quando eu for analisar caso de algum problema, vamos supor que eu comecei a sentir dor. E aí eu vou no médico. Eu tenho que levar esse papel pro médico saber qual que é o modelo do meu Dio. Tudo. Aqui fala tudo sobre ele. Então tem que estar com esse papel sempre em mãos. Também tem um outro papelzinho aqui que o Pedro Miguel está brincando, né, filho? Que também é mais informações. Contraindicação, advertências. Aqui fala várias coisas sobre o Dio também. E olha só, aqui tá o papel do ultrassom, né, que tem que fazer. E ela também me deu um outro papel com receita de remédio caso eu sinta muita dor. Que é o ibuprofeno. Isso. Ibuprofeno. Mas então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Né, Pedro? Vamos finalizar o vídeo com a mamãe? Vamos. Olha lá, olha lá, olha. Pedro, olha lá, olha. Vamos finalizar o vídeo? Fala assim, poxa, mamãe, você não vai me dar irmãozinho? Eu queria um irmãozinho pra brincar comigo. E agora? Não vou ter irmãozinho? Não vou. Tô daqui 10 anos, né, filho? Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E é isso. Me segue no Instagram. Vai estar aparecendo aqui. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.